O ano de 2020 foi de muitas dificuldades no ensino, aprendizagem, principalmente para as crianças com autismo. Por isso, a Associação Vida Autista de Toledo promoveu um grupo de apoio online com pais e mães que precisam de orientação e de ajuda durante esse período. O Dereck tem 5 anos. Ele é autista e tem certas dificuldades, principalmente para se comunicar. Mesmo com a pouca idade, quando não consegue expressar o que deseja, transforma tudo em desenho. Para os pais, foi uma surpresa. Não foi uma questão de alarme ou de desespero, mas sim de ter que buscar alguma alternativa, alguma ajuda para ajudar ele. Em Toledo, foi criada a Associação dos Autistas, que tem justamente o objetivo de auxiliar as famílias, como a do Dereck. Com a ajuda que eles deram, deixaram para nós muito claras algumas situações que a gente pensava que poderia ser uma birra, que poderia ser algo que uma criança faria como se fosse um desafio para os pais. Mas não. A questão dele era outra. Fomos dando os primeiros passos nesse caminho, que foi entender ele, procurar saber o que estava acontecendo na cabeça dele. E para não deixar as famílias desamparadas, foi criado um grupo no WhatsApp para troca de informação. Hoje, aproximadamente 230 famílias fazem parte do grupo de WhatsApp e recebem informações de como proceder com as pessoas autistas, principalmente agora, neste momento de pandemia. A Danúbia, que é a presidente da Associação dos Autistas aqui de Toledo, todos os dias manda informações para auxiliar essas pessoas. Aonde tem fono, aonde tem médico, qual medicamento, o que ajuda no filho, né? Tipo, tarefas online, o que acalma, como trabalhar o método ABBA. A cada nova experiência, os pais postam para os demais. Isso ajuda e muito no dia a dia deles. Os depoimentos do que, geralmente, as mães colocam, o que meu filho fez hoje, como ele se comportou, tive que fazer alguma coisa diferente para ele. Então, isso vai trazendo algumas ideias do que a gente pode estar fazendo com ele também, né? Com essa integração das famílias, né, está auxiliando bastante. Só eu, ou só a diretoria, a gente não sabe tudo. Então, uma mãe ajudando a outra, nossa, é maravilhoso. A união que faz a força.